O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que pena, que a pena por tráfico com quantidade reduzida de droga deve ser cumprida em regime aberto. Nós vamos chamar então Liana Nunes em Brasília que tem mais informações. Boa noite Liana. Boa noite pra você também Reinaldo e pra todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a pena por tráfico com quantidade reduzida de droga deve ser cumprida em regime aberto. Definido tecnicamente como tráfico privilegiado, o crime nesta circunstância permite o regime aberto para acusados com bons antecedentes e sem ligação com facções criminosas. A tese uniformiza decisões judiciais em todo o país e determina que o regime adequado para cumprimento de condenações por tráfico privilegiado é aberto. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006 e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, que é a do artigo 59 do Código Penal. O tráfico privilegiado é aquele que envolve pouca quantidade de drogas para os réus com bons antecedentes e sem provas de envolvimento com facções criminosas. Os ministros já vinham adotando regime aberto nos casos de tráfico privilegiado, mas magistrados de instâncias inferiores ainda condenam os réus à prisão em regime fechado. A quantidade da droga é importante realmente na hora da dosimetria da pena do juiz, porém também a lesividade da droga, uma droga que tem um potencial ofensivo maior, como cocaína ou crack, e existe uma reprimenda maior do juiz em relação a este tipo de droga. Com o objetivo de garantir que a jurisprudência da Suprema Corte seja efetivamente seguida, bem como reduzir os recursos ao tribunal, o ministro Dias Toffoli apresentou a proposta aprovada no plenário virtual. Legenda por Sônia Ruberti